Xelicurgo, eu pensei que o reit do verão este ano ia ser o fundo da grota, mas tão falando que vai ser a verdinha da Ludmilla, ah não, vou fazer uma música bem melhor que essa, ah vou! Como é que é, um artista nacional, fazendo apologia de uma droga ilegal? Como é que é, tá em rede nacional, só falta virar reit do verão no carnaval Eu fiz um pé, lá no meu quintal, tô vendendo o quilo da minha erva 10 real A erva mate é, pura e natural, regula o intestino, é estimulante cerebral O Xelicurgo já tomou, minha sogra já tomou, todo mundo já tomou, e a minha hora não chegou O Xelicurgo já tomou, minha sogra já tomou, todo mundo já tomou, passa a cuia agora por favor Agora vou ouvir o som de qualidade, Manu Lima é um poeta da contemporaneidade Não vai trocar, fundo da grota do baita, é bem melhor pra se dançar, mas que barbaridade Eu fiz um pé, lá no meu quintal, tô vendendo o quilo da minha erva 10 real Fiquei grandão, tô de patrão, vendendo erva, deixe marrão Fiquei grandão, tô de patrão, vendendo o quilo da minha erva 10 real